Música A fundação do Instituto Cultural Inhotim começou a ser concebida pelo empresário mineiro Bernardo Paz a partir de meados da década de 1980. Está localizada em Brumadinho, uma cidade com cerca de 38 mil habitantes, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, a capital mineira. Música Inhotim tem uma área de visitação de 970 mil metros quadrados e compreende jardins, galerias, edificações e fragmentos de mata, além de cinco lagos ornamentais com aproximadamente 35 mil metros quadrados de espelhos d'água, recebendo anualmente por volta de 400 mil visitantes. Música Sua infraestrutura é composta por um grande jardim, classificado como botânico em fevereiro de 2011 pelo Ministério do Meio Ambiente, onde estão cerca de 1.500 espécies catalogadas de palmeira, a maior coleção do tipo do mundo. Música O acervo artístico do Inhotim compreende cerca de 500 obras de mais de 100 artistas de 30 diferentes nacionalidades. Com foco na arte contemporânea, produzida a partir dos anos de 1960 até os nossos dias, o acervo abrange escultura, instalação, pintura, desenho, fotografia, filme e vídeo. Música Por razões históricas, o acervo botânico de Inhotim é hoje melhor representado por grupos com valor paisagístico, mas apresenta uma boa representatividade filogenética. Ao todo, são mais de 4.700 acessos, representando 181 famílias botânicas, 953 gêneros e aproximadamente 4.300 espécies de plantas vasculares. Tamanha diversidade faz do Inhotim um espaço único, tornando-o um excelente ambiente para a difusão de valores ambientais. Em 2006, Inhotim abriu suas portas ao grande público, passando a receber visitas em dias regulares, sem a necessidade de agendamento prévio. Em 2007, o compromisso com o desenvolvimento social da população de Grumadinho e seu entorno motivou a criação do direito de inclusão e cidadania. No ano seguinte, o número de visitantes mostrou-se crescendo, atingindo a expressiva marca de 110 mil pessoas de diversas partes do país e do mundo. Hoje, o Inhotim recebe por volta de 400 mil visitantes por ano. Música 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 Ressaltamos como destaque para o fato de Inhotim, Inhotim ter sido projetado por brasileiros e ser considerado como um parque com características inovadoras em termos mundiais, unindo a natureza com as artes. Música 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 Para maiores informações sobre o local, consulte o site www.areasverdes.com.br Música